Nem o sol quente e o calor dos últimos dias impedem o Saulo de usar a bicicleta para ir e voltar do trabalho. O objetivo dele é um só, economia. Tá ficando em torno de 500 reais por mês de combustível, né? Quando o preço do combustível abaixar, você pensa em voltar a vir de carro ou você realmente já aderiu à bicicleta? Não, porque eu gasto 20 minutos a meia hora para vir de bicicleta pelas ciclovias de Goiânia, sendo que de carro demora uma hora, uma hora e quinta, foi o mesmo percurso. É, tá difícil mesmo pagar quase 5 reais no litro da gasolina. Para quem não abre mão do carro ou moto, esse economista dá uma dica. Se a gente pegar o preço da gasolina vezes 70%, esse é o maior preço que a gente pode pagar para o álcool, para valer a pena usar o álcool. Se a continha furar, esse valor é melhor a gente voltar para a gasolina. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a diferença de preço entre a gasolina e o álcool nesse mês de setembro foi a maior já registrada, 1,83 reais por litro. Essa é a média nacional. Mas neste posto aqui em Goiânia, o preço da gasolina é 4,98 reais, enquanto do álcool é de 2,96 reais. Uma diferença de 2,02 reais. 100 reais de gasolina a 4,98 vão render 20 litros. Num carro que faz 10 quilômetros por litro com esse combustível, seria possível andar 200 quilômetros. Os mesmos 100 reais de álcool a 2,96 rendem 33 litros. Se o veículo faz uma média de 8 quilômetros por litro, daria para andar 264 quilômetros. O Matheus tem uma empresa de alimentos congelados. Antes, fazia todas as entregas em carros como esse. Para economizar, trocou os veículos por motos e muitas vezes contrata serviço terceirizado. A gente fala hoje de 20 a 30% de redução nos custos por causa dessa terceirização.